E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico hoje no dia de quinta-feira para quem gosta de pegar tudo na estreia, vai ter vídeo inédito e único sobre esse livro aqui Feminismo no Cinema Brasileiro na Década de 1980, da professora Carla Paiva, editado pela editora da Uneb Esse livro eu comprei no lançamento em 2017 e só tive tempo de ler agora, muito recentemente, não, em 2019 E aí eu estou trazendo aqui para vocês a leitura desse livro, como eu falei, eu comprei no lançamento Está aqui o autógrafo da autora e aí eu achei muito interessante a proposta de uma análise fílmica Uma análise de filmes da década de 1980 que segundo a autora tratam do feminismo Aí ela faz um longo caminho na obra, falando sobre cinema, falando sobre feminismo, sobre as circunstâncias que levam a uma espécie de virada feminista, uma virada mais feminista no cinema da década de 1980 E como isso, de certo modo, afeta ou é afetado pela mentalidade da época Uma época, assim, logo após a ditadura militar, então haveria todo um etos, assim, mais libertário Especialmente em relação à mulher, mas por outras circunstâncias também Vou desenvolvendo ao longo do vídeo hoje Talvez eu seja um vídeo um pouco mais longo, então fica aí até o final Já que vai ser um vídeo único, certo? Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever no canal Dar like no vídeo, comentar e compartilhar Você também pode ser membro do canal e ter acesso a conteúdos exclusivos Fazer um agrado ao canal, clicando aí no valeu, que é o coraçãozinho com cifrão Dá uma olhada no meu novo livro, em busca da verdade 3, está o card aqui do meu lado Dá uma olhada aí nele, no segundo link da descrição Você pode ler 13 páginas dele lá no Clube de Autores E ver se você não se interessa por ele E você pode também apoiar o canal diretamente através do Apoia-se Também também está aqui o card dele E agora o Spot Deixa eu interromper aqui o conteúdo de vocês só um pouquinho Para lembrar que você pode apoiar o canal Super Acadêmico Agora, indo aí na descrição do vídeo e apertando em Apoia-se No link do Apoia-se Vá lá na nossa comunidade e clique lá para apoiar a partir de um real Agora, se você tiver um pouquinho mais de disposição e apoiar a partir de 60 reais Você ganha como recompensa um dos meus livros Um desses livros aqui, a sua escolha São cinco livros possíveis que eu posso mandar para você direto da editora Tem o Em Busca da Verdade 1 e 2, que você pode pegar Tem o Antropologia Filosófica, notas de aula Tem No Quarto Escuro, no Palácio da Alvorada E tem o Novembro de 2019 de Lula da Silva Qualquer um desses livros é a sua escolha É só apoiar a partir de 60 reais Com esse apoio e junto com os outros apoios que a gente já está acumulando no canal A gente vai conseguir melhorar ainda mais os conteúdos do canal Agora, vamos para o conteúdo do vídeo Valeu! Pois bem, esse aí foi o Esporte do Apoia-se Dê uma olhada se você não quer apoiar o canal Esse aí é um dos apoiadores Que nós estamos completando um ano de apoio Então eu agradeço sempre aos apoiadores do canal Mas precisamos de mais apoiadores Então seja apoiador do canal Certo, então vamos lá A pesquisadora Ela vai começar aqui Eu vou usar como guia o sumário do livro Ela vai começar falando sobre O movimento das mulheres No Brasil E as principais bandeiras da luta Na década de 1980 Então, segundo ela Desde Fins do século XIX Havia movimentos Que podem ser considerados feministas Especialmente relacionados com a participação da mulher Na vida política Através do voto Coisa que só foi conquistada No final da década de 30 para 40 Quando o Getúlio Vargas Estava terminando o governo dele Então, essa primeira conquista Digamos assim De participação civil das mulheres Na vida política Faria parte de uma série de conquistas Ao longo de todo o século XX A principal conquista A meu ver Assim, eu posso falar como Leitor Mas não como vivente Mas a principal conquista Me parece o fato de que As mulheres passarem a ser Cidadãs Vistas como independentes Dos seus cônjuges Certo? Que é uma coisa que Para a minha mentalidade Não faz sentido Que houvesse isso Mas durante muito tempo Muitas 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 Não, né As mulheres eram Ligadas Civilmente Aos seus maridos Primeiro aos pais Depois aos maridos Então, uma coisa curiosa Que ela conta aqui No livro É que Por exemplo Para uma mulher ter um negócio Ela só poderia ter um negócio Por conta própria Se ela fosse viúva Porque Se ela quisesse ter um negócio Por conta própria Enquanto ainda era casada Quando o marido estava vivo Tinha que ter a permissão Do marido para isso É como se o marido Fosse uma espécie de Dono Dela, né Então isso aí Para mim já é Uma coisa meio Fora da minha Capacidade de entender Como isso funciona Mas aparentemente Muitos homens até hoje Vêm as coisas desse jeito Então Esse movimento Ele vai Vai crescendo Assim Com avanços E retrocessos Chegando Assim No ápice Digamos assim Dos movimentos Do final dos anos 1960 Que é justamente Quando tem Uma explosão De movimentos feministas No mundo todo O Brasil Estava dentro Da onda Digamos assim Mas ao mesmo tempo Teve a questão Do golpe militar Em 1964 E essa Ditadura militar Meio que Por natureza Conservadora Que era Apesar do foco Nunca ter sido Exatamente A maior Menor liberdade Das mulheres Ironicamente Em relação Por exemplo A lei do divórcio Em 1977 Os militares Foram a favor Porque Para ser Contrariar Para contrariar A igreja católica Que na época Eles estavam rivalizando Com a igreja católica Por causa do apoio Que a igreja católica Em alguns momentos Dava aos Aos Opositores Do regime Então Quando veio A lei do divórcio Eles meio que Apoiaram Só circunstancial Mas assim A natureza Conservadora Da ditadura militar Fazia com que Os movimentos Feministas Aparecessem Como sendo Movimentos Contestatórios Mas de qualquer jeito Houve uma ascensão Desses movimentos Continuando Nos anos 1970 Esses movimentos No mundo todo Mesmo no Brasil Mesmo com a repressão Tiveram Uma ascensão Uma predominância E aí O modo de percepção Da arte No caso da arte Cinematográfica Acabou absorvendo Muito desse sentimento E aí ela vai dizer que Durante muito tempo As mulheres No geral Eram representadas De uma maneira Conservadora No cinema Ou quando não era Conservadora No sentido Da heroína Ser sempre aquela Que é Ou resgatada Pelo herói Ou é a fiel Donzela Que a guarda O galã Tal Bem no estilo romântico Mesmo Do romance Do século XIX Do romantismo Quando era Mais independente Independente Entre aspas No sentido mais sexual Sempre era a vilã Aquela que tinha Um comportamento Mais Livre Em relação a si mesmo A individualidade dela Normalmente era a vilã E recebia algum tipo De punição No final da história Então Deixa eu ver aqui Os primórdios Do movimento Das mulheres no Brasil Novo feminismo No Brasil Que é esse que eu falei Dos anos 1960 E aí O feminismo do Brasil Na década de 1980 Seus principais temas Combate a violência Então Uma coisa que se fala Até hoje A questão Da violência Principalmente doméstica Que muitas mulheres Sofrem dos seus Cônjuges Dos seus companheiros Maridos E tal Pais também A questão de saúde Então Na década de 1960 Surge o anticoncepcional Que Já traria Para as mulheres Uma liberdade A respeito Do próprio corpo Já que ela pode evitar A gravidez De propósito E também A questão do aborto Que no Brasil Ainda é Bastante tabu Essa temática Assim A grande questão é O homem Tradicionalmente Tem mais liberdade Sob o próprio corpo Que as mulheres Então as mulheres Não podem escolher Com quem se relacionar Livremente Porque isso vai conduzir A um julgamento A sociedade Não pode Não pode realizar Nenhum tipo de coisa Que evite Ou que Elimine Uma gestação Indesejada Porque isso Isso seria Privar Uma vida Futura Alguma coisa assim Mas acaba sendo Uma coisa Bastante moralista E conservadora Já que No fundo Do fundo A coisa é O corpo Da mulher Que Ela mesma Não é dona do corpo Uma coisa assim É o que eu falei Antes dos maridos Serem donos Das esposas É uma coisa desse tipo Trabalho Então uma coisa Também exigida Até hoje É a igualdade Salarial Entre as mulheres E homens E aí tem As interseções Em relação A gênero E etnia Então mulheres Brancas Ganham mais Do que mulheres Negras E aí homens Brancos Ganham muito mais Do que mulheres Negras E aí essas coisas Vão surgindo Como temáticas Também E bom E sexualidade Das mulheres Eu já mencionei Representação Feminista Das mulheres Aí o movimento Feminista No cinema Ela vai dizer Que o cinema Assim As artes Audiovisuais De maneira geral Servem sempre De porta-voz De certas Expressões De vanguarda Então O que Muitas artistas E artistas Homens também Tinham para expressar Sobre Os movimentos Feministas Aparecia nos filmes De maneira direta Ou indireta Aí ela menciona Alguns outros filmes Antes da década De 1980 Que levaram ao caminho Aí ela vai fazer Um retrato Sobre a representação Do nordestino No cinema brasileiro E mais especificamente Da mulher nordestina Então em relação Ao nordestino O cinema brasileiro Desde Do início Na década De 1910 1920 Sempre aparecia Com um certo Estereótipo Aí com o cinema novo Nos anos 1960 Ele já aparece Com um estereótipo Diferente Em vez de ser O bonachão Engraçado O alívio cômico Passa a ser O cabra macho Aquele retado Que mete a peixeira Em todo mundo Violento Muito por conta Nas personagens Que ela analisa Em quatro filmes São quatro filmes Que ela analisa Especificamente Para demonstrar O conjunto teórico Que ela vai montando Ao longo do livro Então São os filmes Gabriela Gabriela Baseado Baseado Nobre Jorge Amado Com Sônia Braga Que faz o papel De uma nordestina Uma retirante Da seca Que vai para Eleus Curiosamente Sônia Braga Era mineira É mineira Ela está viva ainda Esqueci isso Tem Luzia Homem Que é com Cláudia Hanna Que também não é Nordestina De nascença Mas de qualquer jeito Foi uma representação Da mulher nordestina Bem diferente Do que vinha sendo feito A Hora da Estrela Que é Com uma atriz Desconhecida Marina Mariana Cartacho Alguma coisa assim É uma atriz Que na época Ficou famosa Mas Eu não me lembro Quem é E tem Paraíba Mulher Macho Que conta Uma história Real Uma biografia De uma professora Chamada Ah meu Deus Eu esqueci o nome dela agora Neilde Acho que é uma coisa assim Que foi apresentada Por Tânia Alves Essa sim Nordestina também A outra também Nordestina E aí Essas quatro personagens Ela vai traçar Um perfil Assim Do caminho Do caminho histórico Delas Vai traçar Um Um perfil De personalidade Ver os traços Em comuns Ver os traços Distoantes Aí ela vai analisar Também As técnicas Fílmicas De cada filme E como As mulheres São retratadas Uma coisa que ela chama atenção Que eu nunca tinha prestado atenção Provavelmente por ser homem Que as mulheres Sempre são retratadas Nos filmes Até hoje Como sendo Aquela que é observada Então os filmes Que foi dirigidos por um homem E tem Sei lá Primeira metade do filme Primeiro quarto do filme É basicamente mostrando Sônia Braga Sem roupa Ou em cenas De sexo Com o Mastroian No No nome dele Marcelo Mastroian E aí Aí tem esse aspecto Voeirístico Inclusive ela chama atenção Que os enquadramentos São sempre como se Estivesse na porta Ou na janela Como se fosse alguém Espiando o casal E aí ela fala Da transformação Da personagem Ao mesmo tempo Que a transformação Num modo como ela é mostrada Isso é bem interessante Eu nunca parei Prestar atenção nisso E olha que eu assisto filmes Muitos Mas nunca parei Prestar esse tipo Prestar atenção nisso E aí Aí ela fala Comparando Comparativamente Que A personagem Do Luzia É um homem Que é Uma Luzia A atriz Que faz A Claudia Hanna Também era Uma atriz Foi Posou pra Playboy E tal Não sei o que Mas o filme todo Ela aparece Usando Uma Uma roupa De vaqueira Certo A roupa De couro Que cobra O corpo Todo Então isso Não é explorado No filme Aí ela diz Que em poucos momentos Em que ela está sozinha É que ela tira Aquela armadura De vaqueira Que mostra Uma certa Feminilidade Mas mesmo assim O olhar é diferente Do de Gabriela Por exemplo E de qualquer jeito Todas as duas Acabam sendo O centro Da narrativa Então no Gabriela O centro da narrativa Apesar de ser O ambiente Tem o ambiente político Lá de Ilhéus Lá da década De 1920 Mas quem toma As rédeas Da coisa É a Gabriela Primeiro Ela Aceita O papel De esposa Mas não dá certo E acaba Saindo do casamento Mas voltando A ser amante Do Nassib Então ela Meio que Ela conduz O desejo Dela Para Trazer a história Para dar o final Da história Então diferente Por exemplo De uma narrativa Tradicional Em que O sonho Da moça Da heroína Era justamente Encontrar O homem Para casar E aí Na narrativa Na verdade O casamento É o que destrói O amor Então Ela quando Aceita casar Com Nassib E Nassib Força ela a casar Porque ele achava Que ela tinha que Estar casada Para ser uma pessoa Direita Ele perde Todo o desejo Por ela E ela por ele E tal E aí ela acaba Preferindo sair Do casamento Através de uma traição E depois Volta Conquistar ele Por vias Mais naturais Digamos assim Já a personagem Luzia Ela tem um Triângulo amoroso Com dois caras Mas o que conduz A história Não é esse Não é essa questão É que ela quer Se vingar De quem matou Os pais dela Então é uma história De vingança Na verdade Centrada Na personagem Feminina E tem As outras duas Personagens Que são mais urbanas Digamos assim A A Dior A Lesteira Macabé Lembro bem Do nome Bem feiozinho É uma secretária Semana alfabeta Tatilógrafa Aliás E vive Retirante Do nordeste Em São Paulo E aí todo mundo Trata ela mal Mas aí ela vai Construindo Uma espécie De fantasia De vida Até que tem Sei lá Algum desvio Trágico Lá E aí ela É representada De um jeito Em vez de ser Aquela nordestina E ingênua Apenas Ela expressa Os desejos dela Mesmo depois De ser Traída Pelo namorado Que tinha Com a amiga dela Que justamente Era uma mulher Que Segundo a altura A Carla É uma personagem Que no cinema Antigo Brasileiro Seria punida No final da história Por ter sido justamente Uma mulher Mais livre de comportamento E que Trai A heroína Roubando o namorado dela Mas não No final Ela Ela não só Assim Ela rouba O namorado Da heroína E larga ele Depois Para outro cara Então E não é punida Por isso Certo Então É uma maneira Também de Representar Um personagem Feminino O livro É bem interessante Porque fala De todos os relacionamentos Das personagens Os relacionamentos Não só com homens Mas com Outras mulheres Na história E aí ela Traça o perfil Do comportamento Dessas personagens Femininas De acordo com Esse olhar Desse feminismo Na década De 1980 E na última história A professora Que eu esqueci o nome É representada Por Tânia Alves Ela é uma Professora Tal Professora Que seria de EJA Hoje De ensino Jovens e adultos Ensinando Adultos A se alfabetizar O que já era Uma coisa meio Revolucionária Na época Do Getúlio Na época Pouco antes Da entrada Do Getúlio É justamente A história Se passa Na Paraíba Nas vésperas Do assassinato Do João Pessoa Que é o que Acaba meio Que desenrolando Fazendo desenrolar A revolução De 1930 E aí Ela lá Ela tem um cara Um caso Com um cara Com um advogado E depois que ele morre Ela passa a ser Maltratada pelas pessoas Porque eles não eram casados Aquela coisa de Ela tem um comportamento Mais livre Em relação a si mesma E tal E aí Bem coisa de época Então A autora do livro Fala que A diretora do filme Que era a mulher Tizuka Masaki Vai demonstrar Mesmo às vezes Usando Do apelo Da sexualidade Da Tania Alves Se você não conhece Dê uma olhada Em quem é Tania Alves Então Até hoje Ela deve ser uma mulher Já com seus 60 70 anos Ela ainda é bonita Então na época Anos 80 Ela estava no auge Era cantora também E tal Então Mesmo usando Esse artifício Para atrair o público A mensagem Era muito mais De uma mulher Que pensava por si próprio Que se punha Sua opinião Perante os homens E tal E naquela época Era mal vista Por causa disso Por causa desse comportamento E aí Segundo a autora Isso demonstraria Que havia um espírito Feminista Um espírito mais Contestatório Que tinha a ver Ela já contextualizou Com o fim Da ditadura militar Então todas essas coisas Vinham Com esse espírito Contestatório Da época Deixa eu ver Além disso É da Deixa eu ver É dos quatro filmes Duas Duas Dois As personagens No final morrem Então Paraíba é macho Ele não morre Ela morrendo Mas diz que ela Morre logo depois Não sei se por suicídio E a macabé também A hora da estreia Também morre No Luzia homem Fica meio em aberto Parece que no final Do filme Ela bota um vestido Tira A armadura De vaqueiro E bota um vestido Branco E vai para o mar Mas aí Aparece ela indo para o mar Porque ela disse Que o padrasto lá Tinha um sonho De ir para o mar Alguma coisa assim Mas não disse Ela foi Foi para o mar Para se matar E Gabriela Evidentemente O final é Feliz Ela e Nassib Ficam juntos Apesar de não serem Mais casados O que demonstra Novamente Que Os desejos Românticos Das épocas anteriores Dos filmes brasileiros Tinham sido mudados Por um pensamento Diferente Bom Eu acho que É o que eu me lembro Basicamente Do livro Além das análises São bem mais minuciosas Certo Então se você tiver A oportunidade De um dia Pôr a mão Nesse livro Para ler Eu recomendo Se você gosta De cinema E de história Ao mesmo tempo É uma leitura Bem interessante E Acho que é isso Acho que é isso Pois bem Então é isso Esse é o vídeo Único de hoje Feminismo No cinema Brasileiro Da década de 1980 Ainda tem um subtítulo A representação Das mulheres nordestinas Nas telas Certo Então vou ficando por aqui O vídeo não ficou nem tão longo 22 minutos Não esqueça de se inscrever no canal Se não está inscrito Dar like no vídeo Comentar e compartilhar Para as pessoas Que possam se interessar pelo vídeo É fácil compartilhar É só clicar em compartilhar E colocar em suas redes sociais Seja membro do canal Se você quiser Para ter acesso a conteúdos exclusivos E também Dê um clique aí No valeu Que é o coraçãozinho com cifrão Pode apoiar o canal também Se quiser Pelo apoia-se Obrigado aos apoiadores atuais Como sempre É o primeiro link Na descrição Dei uma olhada aí E também Dei uma olhada No meu novo livro Em busca da verdade 3 Que está no clube de autores E dei uma olhada Nos outros livros Que estão lá também São meus No clube de autores Tem vários livros Eu nem sei quantos É isso Esses aqui por exemplo Estão lá Esses dois aqui Estão lá Tá bom Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri